Salve, salve galerinha Oi Zé, hoje é quarta-feira A parte ruim é que tá voltando pra casa Então galera, vamos fazer mais um Um Moto Dicas aí Solta a vinheta Bem-vindo ao Moto Dicas Do Brasil e Me Em oferecimento, produtos Camarul Porque um outro filho quer conhecer o Atacama Então friends Aqui na Foz do Iguaçu Já passei a fronteira Fala rápido, você consegue desgraçado Já passei a fronteira do Triplice Aqui da Argentina, Paraguai e Brasil Estou indo Acá não, acá Vamos falar hoje aí sobre Motos pequenas E falando de moto pequena pra moto grande Eu que já tive diversas motos aí Inclusive as quatro cilindros Já viajei pra quatro cilindros aqui E hoje eu tô num cilindro É por questão financeira mesmo Mas a gente não deve deixar de rodar Só porque você tem uma moto pequena, né? As pessoas acham que Moto pequena é só pra entregar pizza e entregar gás A vantagem da moto pequena A vantagem da moto pequena Em primeiro lugar é a economia, né, cara? A economia é essencial Eu estive fazendo as contas aí de combustível Se eu fosse ter uma 250 Uma page de 250 Uma page de 250, por exemplo Pra essa aqui Já seria uma diferença em toda viagem De uns 700 reais De combustível e alguma manutenção ali E agora você imagina Eu vou botar quatro cilindros, né, Tchê? Não sei pra onde eu tô indo aqui, cara Ah, tá Tem que ligar no GPS, mano Senão você não chega, não Usa o Google Maps aí Daqui um pouco eu vou explicar pra vocês aí Sobre o celular Outra coisa que eu achei massa É a questão do conforto É... De dirigibilidade, né? Manobrar, tal Você chega num posto de gasolina Ou mesmo num hotel, tal Com a moto quatro cilindros carregado Porra, aquilo é um peso desgramado, cara Seja uma... Uma moto treio, um big treio Ou uma quatro cilindros É um peso, né, cara? E aqui não Você maneja ela rapidinho, tal Encosta, tira Coloca em qualquer cantinho Não chama a atenção dos guardas, né? Você é só mais um no trânsito Um entregador ali no trânsito E deixa rolar Até que o cara vê que você tá com aquela malaiada toda ali, tal Uma outra vantagem também das motos pequenas É a autonomia, cara Você consegue fazer 700 quilômetros com tanque de gasolina nessa moto Claro que na estrada você não vai dar isso, né, cara? Você quer esticar E quando você estica, você gasta mais Mesmo assim, a autonomia assim Rodando assim, ele dá em torno de 450 quilômetros Tá ótimo Tá ótimo Tem moto aí que a autonomia é 120 quilômetros, cara Você pensou? Caso 120 quilômetros você tem que abastecer? Tá louco Isso é uma chatice, cara E outra, entra em qualquer lugar, né? Você passa assim, você quer entrar no... No meio do mato Ou atalhar um lugar pra... Pra uma estrada, alguma coisa assim Você vai mais fácil Assim, a diferença de uma moto maior É que você tem a... Ela te dá, assim, mais um conforto Só que se... A questão aqui é viajar ou não É uma moto pequena, né? E, cara, você tem que ser feliz com o que tem, né? Lembra da questão que... A felicidade é um estado de espírito, né? Você não precisa de muito pra ser feliz, né? Aqui já é a doana Do Brasil e Paraguai Essa aí é a... A divisa, né? Nossa, o trânsito aqui é fenomenal, viu? Eu não vou atravessar Paraguai Porque eu já fui lá, né? Quando eu tinha a minha 750 Eu fui no encontro de moto pra lá Então já tá registrado o país que eu fui Só chega aqui na fronteira, tá bom? Vamos partir pro Brasil Vamos voltar pra casa, tche As pessoas falam aí, me perguntam, né? Por que que, pô, o cara tem Compra câmera cara, equipamento caro Celular bom e fica andando de motinha É questão de ponto de vista, gente É... Eu prefiro ter Um equipamento bom pra minha produção de vídeo e foto Um celular bom pra me oferecer Tudo que eu preciso no smartphone Que eu uso muito smartphone Eu vou explicar agorainho pra vocês Eu... Eu preciso ter Esses equipamentos que me dão suporte Que não vai falhar na hora H E mesmo assim andar numa motinha pequena Do que ter uma moto Uma moto grande aí E ter uma dívida pra pagar Não ter nada disso De equipamento bom Ter um carnêzão pra pagar E ter uma moto na garagem pra ficar olhando E não poder viajar, entendeu? Algumas pessoas acham que porque a gente já teve moto grande E agora tem moto pequena Você tem que se enclausurado aí de casa Ficar numa depressão aí Porque perdeu Não Nessa não, ué Depressão, essas coisas Você vive com coisa mais de verdade Não é por causa dessas coisas materiais não Você pode ter todo tipo de problema, cara Mas o de saúde Esse é fatal, viu? Isso é uma missão de vida É aquela que te ensina A viver mesmo Você passa ela e bola pra frente, mano Vai visitar um asilo Vai visitar uma creche Vai visitar um... Uma periferia Você vai ver como é que a sua vida é boa Eu tenho a seguinte concepção Qual que é a melhor moto que existe? A melhor moto é aquela que te satisfaz Não é aquela que te opinam E dê preferência pra comprar uma moto nova A melhor marca é nova Aí, né A desvantagem da moto pequena é... É poucas Porém, tudo, né? É o que? Torque Você vai querer ultrapassar um carro Primeiro que você nunca ultrapassa ninguém É aquele jeito que eu tô aqui Se eu acelerar até o final, ó Ela não vai Não vai, ó Não vai Três cavalinhos só, tadinho Só me dizer que é pônei, né? São três pônei Três pôneizinhos aqui dentro Pônei maldito Pônei maldito Lá, 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 lá E também a desvantagem Não sei se chama isso Desvantagem de moto pequena É que... É que... Você não chama a atenção Igual a moto grande, né? O barulho, né, cara? Eu sou um cara apaixonado por um barulho de uma 4 cilindros Olha o estranho mesmo Eu amo Quando eu ouço o barulho de uma 4 cilindros assim Eu... Chega, me dá um aperto no coração, cara Você precisa de, no mínimo, uns 1.500 pontos por mês Só pra moto Isso é um fato Só pra moto Se você for viajar, cara Se você deixar ela dentro de casa pra ficar pagando IPTU Não precisa disso tudo, não Mas mesmo assim você vai Pagar muita coisa dela ainda Falou, Zé Ruela Vai começar a robalheira Essa coisa que emporcalha é esse país O Brasil é lindo, gente Mas o governo Moto paga isso e tudo 6 reais que moto paga Corrupção, cara É o câncer desse país É revoltante você pagar 6 contos Pra uma moto andar no... Um trem desse aqui, ó O que uma moto dessa estraga uma rodovia dessa? Explica E pra onde que vai esse IPVA, mano? Ah, tá certo que o IPVA não é usado pra rodovia É desviado pra outra coisa Foda-se Não interessa, eu pago Se eu tenho um veículo Eu pago o IPVA daquele veículo pra ele rodar Se você usa o dinheiro pra desviar pra outra coisa O problema é seu Agora o filho da puta do governo Pega e vende as rodovias Embolta o dinheiro pra corrupção E deixa os cachorros roubar dinheiro da gente Nesses pedágios aí, ó E ninguém pode fazer nada Isto é uma... Pamulha Político, político nenhum Presta Não existe esse negócio político que é bom, não 100% deles passou pra dentro e está em casa Política tem que ser serviço voluntário Com corrupção, prisão perpétua E a gente não pode fazer nada Porque é a lei Lei não é sinônimo de justiça Nunca foi nem vai ser, cara Eu sempre falo isso O pessoal acha que eu tô sendo radical Não é Eu sou capaz de ficar uma hora aqui falando Sobre leis absurdas Aqui pro leste de São Paulo e Paraná É a pior malha viária que existe E os mais caros pedágios que existem Mais caro e mais quantidade Você sabia que se não fosse a corrupção no Brasil Você ganharia 25% a mais do seu salário? É Agora faz as contas no ano É uma viagem dessa que você perde por ano Na corrupção Só na corrupção Dentre outras aí Vamos falar disso agora não Nós estamos viajando de moto Estamos em casa, estamos no Paraíso Não é hora de ficar lembrando dessas coisas ruins não, tia A vida tá aí pra ser vivida Apesar do governo Nossa, cara Chegando aqui em Santa Fé Sem mais nem menos Eu percebi que esse lugar aqui Me traz uma lembrança do passado aí Muito legal, cara Tinha comprado meus sonhos Realizado meus sonhos Dá 750, né? Vai vir, deixa eu ver Aê, ó, felicidade Nossa, cara é minha F, cara Rapaz, feliz aí, irmão Só é uma felicidade que é de estar aqui Vendo esse trem aqui agora, viu, galera? Gente, bem-vindo ao mundo Foi bem-vindo ao mundo É o primeiro cheirinho Ah Bate a saudade, viu, cara? Três e meia da madrugada E eu tô aqui tirando uma foto Que a minha é É, é passado O presente também tá ótimo Vamos beber Tamo bem, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti